Oi, 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 oi gente, tudo bem com vocês? É claro! Hoje aqui, vi um vídeo pesadão pra vocês aqui, tá bom? Eu tô falando assim, meio baixo, porque hoje é trollagem, tá bom? Deixa eu dar notícia aqui muito importante pra você. Se você quer começar a investir no marketing digital, quer começar a trabalhar com a internet, eu tenho um amigo que pode te ajudar nisso e muito, meu amigo Fábio. Ele entende de tudo sobre marketing digital, como ganhar dinheiro na internet. Visite o canal dele aqui, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Lá vocês vão começar a entender como é que se trabalha na internet, desde o primeiro passo. E não custa nada, você só vai aprender com ele, que é um cara que tem muita experiência aí no mercado, tá bom? O link vai tá aqui na descrição. Se você gostar do conteúdo dele, se inscreve lá, vai tá ajudando muito ele. Deixa o teu like também, tá bom? Hoje aqui na trollagem de hoje, eu vou trollar a Samara fazendo o quê? Dizendo que eu vou pegar a chave do meu carro. Quer deixar no meu carro? Quer deixar no meu carro? Sumiu! É, eu vou progachar no meu carro aí. E eu vou trollar a Samara dizendo que eu vou dar uma saidinha. Já são quase 11 horas da noite, tá bom? Já são quase 11 horas da noite. Eu vou mostrar pra vocês. Meu relógio tá dentro do quarto, tá certo? Samara tá dormindo, tá dormindo. Já que tá roncando. Parece que já tá no 11º sono. E eu vou trollar ela dizendo que eu vou sair esse horário. Pra ver o que ela vai falar. Gente, eu não vou pegar muito pesado com o Samara. Porque Samara tá com aquela suspeita ainda de gravidez. Vocês sabem como é que é, né? Então eu não vou pegar muito pesado com ela. Porque se realmente ela estiver grávida, logo lá a gente vai tá fazendo um exame beta. Pra mostrar pra vocês. Ela não pode tomar susto. Porque se não, pode acontecer de até perder. Entendeu? Então eu vou pegar um pouco leve com ela. Tá bom na trollagem de hoje? Então deixa o like aqui. Se inscreve aqui no canal. Que vai ajudar a gente e muito. Tá bom? É mesmo, é? É mesmo, é? Tá com sono. Espera, filha. Espera. Pra que tu? Tu diga a luz. Tu sabe que meu sono é leve. Tá com sono. Ei, tu vê meu, meus sapatos não tá? Amor, eu me ensogo. Achei. Aparece a luz. Espera aí. Deixa eu só usar um sapato. Por que? Por que? Por que tu não tá deitado mesmo? Tu acha que eu visto uma blusa por baixo, velho? Oxi. Por bem, tu não tá deitado. Hein? Tu acha que eu visto uma blusa por baixo? Eu vou ali na rua e vou até agora. Tu acha que eu preciso usar uma blusa por baixo? Ai, eu tô morrendo. Isso mesmo. Por que tu não tá deitado, menino? Tu tá fazendo o quê? Que hora é essa? Que hora é essa? Sei lá. Olha o que você vai. Amor, 12h30. Por que tu não tá deitado ainda? Eu venho na rua, velho. É o quê? Sim. Eu venho na rua. Vou dar uma volta na rua e venho. Véi, para de besteira. Deita logo. Sim, velho. Amor, tu me... Eu vou de carro, filha. Tu vai fazer o quê na rua, pelo amor de Deus? Uma hora desce em mim. Tu vai fazer o quê lá? Tu vai ficar com uma rapariga, é? Vou na rua, vou dar uma voltinha. Tu vai pegar com uma rapariga, é? Eu vou dar uma voltinha e venho. É o quê? Eu não acho. Olha... Os amigos meus me chamou. É o quê? É sério. Vai botar dormir, vai. Vai descansar. Eu vou dar na sua cara. Vai descansar, amor, velho. Bora, amor. Para de ser idiota. Veste logo essa roupa aí. Dormir. Bora dormir. Que tu já me acordou. Dormir o quê? Tu sabe que eu tenho o que fazer amanhã de manhã. E tu tá me acordando. Eu vou vir, vou voltar. Bora, meu filho. Deita logo. Pera aí, velho. Pera aí, sério. Eu vou vir, velho. Se você for, eu vou terminar com você. Eu não tô brincando. Isso não é hora que se ensaiar não. Eu vou sair e venho agora. Ou se você não se acorde aqui. Como tu me acordou, velho. Eu não te acordei. Tu vai ter seu safado de bermuda. E tu vai fazer o quê? Eu não posso arrumar, não. Eu vou fazer o carro, mas não posso ser arrumado, não. Mas isso é hora de sair. Tu pode sair, mas isso é hora de sair. Eu vou de carro, filha. Meu filho. Meu Deus do céu, deita logo. Eu vou dar uma voltei na rua e venho agora. Deita logo. Já me acordou. Deita logo. Fica aí, sério. Deita logo. Não, fica aí, velho. Eu venho agora, é sério. Você já me acordou 12 horas, 12 e meia da noite. Eu venho agora. Uma hora vai dar. Relaxa, eu vou vir agora. É sério, fica aí. Eu vou vir agora. A mão volta logo. A mão volta logo, por favor. Eu vou vir agora, pô. Relaxa. Volta logo. Se você for, eu vou terminar com você. Eu tô falando sério. Eu tô falando que eu vou vir agora. Eu tô falando sério. Eu não tô me sentindo bem. Eu sou o meu mechorou. Eu já acordei. Eu já acordei. Eu me senti muito dor de cabeça. E tu ainda fica... Vem, eu me enxergo. Eu vou até na rua e pronto. Eu vou ir e vim agora. E tu vai namorar com teus amigos, meu filho. Não fica... Tu acha que eu tô te tomando com essa roupa, velho? É sério, tu acha que eu tô bom com essa roupa? Me vem agora, viu? É sério. Dorma aí. Se você for... Ó, se você... É sério. Tá bom? Tô bem, irmã? Vim agora, viu? Tô rindo? Mano, eu não tô bem. Eu tô falando sério. Eu não tô bem. Tô rindo, velho. E tu tá feliz com o mundo? É sério. Eu vou tá dormindo. Tá bem. Tá bom? O que é agora? A minha cabeça tá doendo. Eu não tô me sentindo bem. Se você for, pode ter certeza. Pode ter certeza que você não... Eu não moro com você mais. Eu tô falando sério. Isso não é hora de sair, velho. Isso não é hora de sair. Me acordar. Sabendo que eu tenho que acordar cedo amanhã. Eu tô morrendo de cabeça aqui. Eu quero limpeza. Eu quero água. Faça uma boa transiagem pra mim. Pare de gracinha. E venha dormir, por favor. Minizinha, eu tô sentindo bem, velho. Brincadeira. Idiotice. Tem hora. Eu tô sentindo uma dor de cabeça. Não fique gritando comigo, não. Por favor. Vai logo. Vai logo. Pegue água pra mim. Não, Minizinha. Tá sentindo. Eu tô sentindo dor de cabeça. Porque tu me acordou uma hora dez. Você já tem que acordar cedo. Eu tô acordando cedo demais. Cedo. Eu nem tô dormindo direito. E tu fica ainda. Tu fica provocando, velho. Tu vai o quê? Eu tô usando uva na rua e volta agora, velho. Eu quero que você venha dormir. Pegue água pra mim. Eu quero água gelada. Você vai se filmar? Tô. Eu quero. Vai buscar água pra mim, por favor. E troque de roupa. E troque de roupa. Eu quero água gelada. Ah, como é maluco? Você vai sim. Você não vai ter que ir pra rua? Você não vai ter que ir pra rua? Eu vou levar chão. Então você... Se for na baia desse bebê. Grande homem. Grande homem é você. Você não pode buscar uma água. Eu não se pode ir. Você tá sentindo mal como? Pode ir. Eu tô sentindo mal não. Pode ir. Não, fala. Pode ir. Pode ir. Eu não quero que você fique não. Pode ir. Fala como é que você tá sentindo mal. Eu não quero nem saber. Pode ir. Pode ir. É sério, velho. Vai. Eu vou sair. Eu não vou sair mais não. Pira a mão de mim. Então vai buscar água pra mim, por favor. Vai buscar água pra mim, por favor. E não fica essa água aí. Natural, não. Porque eu tô com toda dor de cabeça aqui. Por favor. Por favor. Por favor. Idiotice, meu Deus. Só quando uma hora dessa pessoa. Pra ir, pra... Ela ligou comigo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Toma. Na minha vida, o que você passou, amor? Tu pode ir pra rua. Toma. Tu vai. E tu não volta não. Eu não quero água mais não. Eu tava brigando com o pungo, velho. Você tá passando mal. Toma. Eu quero mais água, não. Tu não está passando mal. Eu não tô mais passando mal não. Eu não quero mais água. Tu falou pra mim, tá passando mal, velho. Eu quero mais água não. Não quero mais nada não. Eu queria água. Eu tô brigando com o pungo, velho. Eu tô trolando. Eu não quero saber trolando. de uma hora dessa. Essa hora, essa hora de trolar. O que é que vocês estão ligando uma hora dessa, velho? Hã? Só rinaram. Ligando uma hora dessa. Para de quitar no pé do meu ouvido, por favor. Eu tô falando com o vizinho aí. Então, que eu preciso ligar uma hora dessa. Para de quitar no pé do meu ouvido, por favor. Por favor. Uma hora dessa. Acordando a pessoa. Pra fazer porcaria de trollagem. Uma hora dessa. Uma hora dessa, pelo amor de Deus. Eu tô brigando, velho. Some. Se tu cair pra rua, some. Homem. Gente. Então. Samara tá muito brava lá no quarto, entendeu? Samara tá com muita raiva de mim, velho. Sério mesmo. Que eu trollei era uma hora dessa também. E pra piorar, o vizinho ainda foi com som ligado uma hora dessa. Que eu vou até chamar a polícia. Porque já passou de... Já passou de dez horas. Então é lei, entendeu? E diversão, diversão. E hora de dormir, hora de dormir. Tô com muito sono aqui, realmente. E uma hora dessa, infelizmente, o cara com som ligado aqui. Uma hora dessa. Ó, não sei se dá pra ouvir aí. Mas lá no quarto dá pra ouvir muito, tá bom? Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá bom? Eu vou chegar ali. Vou conversar com Samara. Porque na troca de hoje, eu acho que ela pegou muito... Pegou muito ar. Tá bom? Deixa o seu like aqui. E se inscreve aqui no canal. Que vai estar ajudando eu e a Samara. E muito, tá bom? Beijão. Até os próximos vídeos. Valeu?